Foi assim Logo me apaixonei Foi assim O que eu senti Não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sei você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu o seu coração Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando nesta solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver 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 Eu vou fazer